é um lugar bonito demais pessoal e tem muito peixe só que os peixes me parece ser papaterra e tilápia não quer comer nem bacon nem milho cozido e nem aquela linguiça fina que a gente pega muito peixe com essas iscas nos rios mas aqui nesse lago aqui olha só o movimento deles na água aí ó é mas não vem na isca pessoal não pega na isca de jeito nenhum e aqui e aqui é um lago abandonado um lago abandonado aqui no meio do mato pessoal ó a habilidade de lago misterioso pois é misterioso mesmo porque o tanto de peixe que tem aqui pulando aí por cima da água desse jeito e não pega não vem no anzol de jeito nenhum é um mistério e eu compadre nisso já faz aí uns 40 minutos nós tá aqui né compadre nisso por aí compadre 40 minutos e no peixe nem benisca né e tá pulando aqui pessoal mas é muito que tem demais e a gente comendo essas algas né e assim a gente vê cardume pessoal deles e é aquelas mancha preta e quando você faz um movimento mais buscas afunda tudo uma vez e olha olha só como é que tá aqui ó na água aqui ó e olha só lá para frente é só que é um lago é uma lama muito feia a lama preta e a tola mesmo você pisar aqui aqui tudo é água ó água tá aqui quase no meu pé aqui ó eu já tô um moleico lá pisei no palco lá e pauta rapoda melou todinha sujeito e é um mistério é um lago aqui na beira de uma rodovia de uma pista vocês estão escutando as vozes ficar passando aí ó e eu chamei o compadre nisso para vir aqui nesse lago hoje olha os peixes como é que tá pessoal e tem alguém que pega esse peixe aqui porque que eu falo porque tem muita escama ali e muita escama de peixe que pegaram e e tirou acho que para fritar debaixo daquelas árvores para colar aqui é uma mata em volta pessoal é até lindo de ver a natureza aqui ó é uma coisa muito muito linda muito perfeito tem uns pássaros lá de cima da água lá na lá na frente aquele só cozinha na água passarinho de pegar piaba olha só o brejo que é para ali ali é tudo brejo o saraculinha do brejo gritando ali ó é um local muito bonito com certeza que tem muito peixe que nós sabe que tem que nós vi ouvir porém pessoal no anzol eles não vem e eu acho que eles foram ensinados a não vir no anzol porque se não o povo ia pegar eles olha lá pessoal aqui lá tudo é peixe que tá mexendo na água lá na frente lá ó e nem tá nem cagado não pega aqui no anzol pessoal que tem muito cagado também mas eles não pega no anzol eu tenho que descobrir um tipo de isca para pescar aqui a gente não trouxe a alangão alanganha que é a minhoca porque não tinha né sabe de casa não tem aonde tirar aqui é uma lama preta aparentemente aqui não tem minhoca e nós não trouxemos ferramenta nenhuma para tentar tirar minhoca aqui então eu acho que nós perdemos a viagem mas nós só viemos conhecemos o local e vamos fazer uma estratégica e para um tipo de ispa uma massinha ou uma ração ação de coelho alguma coisa assim porque a maioria dos peixes aqui são tilápia tá e papaterra também que a gente já viu aqui que aqui tem papaterra e aí eu tô aqui pessoal mas não deu rock pra mim hoje não até agora não o cumpadre Daniel se fundou dentro do mato para lá a gente estamos tentando ir numa ponte que tem ali que é a passagem ali do o corvo porque ele represa aqui faz esse lago aqui ó e bem na frente lá naquela perto daquela árvore comprida tá lá na frente é o corvo lá o corvo passa descendo direto e aqui ele fez essa surde aqui ó a gente não sabe se aqui tem o tambaqui não sabe e eu desconfio pessoal que o povo passa de carro aqui e joga muita ração para eles também por isso eles estão de barriga cheia eles não vêm no anzol eles ficam catando essas águas essas folhezinhas bem pequenininha que tem ali ó tem ela lá na frente esse fica tirando ela para comer os pequenos né esses aqui são os menorzinhos peixe menor que tá pulando aqui ó e as tilápia agora os maiores pessoal fica lá para o meio que é o lugar fundo é porque pela imagem do celular não dá para mostrar para vocês os cardumes né porque tão longe mas a gente daqui dá para ver os cardumes dele achei que ficar preto aonde tem os cardumes bom então eu vou tentar mais um pouco vou tentar andar dentro do mato lá para frente lá para ver se chega no local da água corrente para ver se muda de alguma coisa e olha como é que eles pulam pessoal olha só é tudo tilápia que tá pulando ali ó o meu anzol tá tá ali de jogo tá lá dentro da água com um um beijo é mas não querem não pessoal não querem pegar de jeito nenhum eu joguei no lugar bem bem estratégico aonde é mais fundo aonde fica os cardumes mas nem assim eles querem atacar a isca no anzol bom então eu vou descer um pouco mais para baixo ali vou ver se quando eu chegar na água corrente que ela passa lá do outro lado assim ó aí vai passa debaixo de uma ponte que tem ali aí eu vou ver se lá a gente consegue pegar alguma coisa tá bom gente eu vou estar encerrando esse vídeo aqui mostrando para vocês a natureza perfeita aqui um local essencial legal muito bonito aqui tem jacaré pessoal jacaré e sucuri viu que tem muita sucuri aqui já informaram para mim então a gente tá aqui nesse brejo aqui mas assim bem bem atento tá bom um forte abraço para vocês eu vou ver se eu faço outro vídeo se eu pegar peixe tá bom curte comenta e compartilha deixa o seu like aí para nós um abraço e aí